Eu gostaria de ler um versículo, diz assim, bem-aventurados, alô, alô, daria para, oi, pegar outro, alô, tá bom? Então diz assim a Bíblia, versículo conhecido de todos, os bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu gostaria de, nessa noite, falar sobre a virtude da misericórdia. Nós vimos essa semana um dos preletores falar sobre a importância da indignação na vida cristã, que a indignação, até mesmo a ira, podem servir de vetor para o nosso ministério, apontando caminhos, mostrando aquilo em que nós devemos investir a vida. Mas não há dúvida que, acima da indignação, nós encontramos nas Sagradas Escrituras, e na história do cristianismo, a compaixão pelo que sofre, como força motriz do empreendimento missionário. É a misericórdia que tem levado, ao longo dos séculos, cristãos, doarem suas vidas na perspectiva de compartilhar o evangelho e sacar pessoas da sua tragédia. É a misericórdia que faz com que suportemos as lutas, é a misericórdia que nos torna criativos, que faz com que achemos caminho para socorrer pessoas, é a misericórdia que nos dá aquela eloquência do coração que nenhum curso de homilética pode proporcionar, é a misericórdia que faz com que vejamos nas Sagradas Escrituras o que ninguém mais consegue ver. Então, a misericórdia é essencial. Eu diria que o protestantismo brasileiro está vivendo uma crise no campo da misericórdia. Me parece que nós estamos precisando receber um batismo de amor, que nos leve a fazer a obra de Deus movidos pela compaixão. Pense no trabalho do pregador. O que eu estou fazendo aqui nessa noite? Esse meu trabalho pressupõe amor. Eu estou aqui de pé fazendo o quê? Por que eu saí do Rio de Janeiro? Por que eu estou uma semana sem minha família? O que deve me envolver? Qual deve ser o meu interesse de estar aqui com vocês? Por que aceitei o convite da CEPAL? Por que que domingo eu vou estar pregando na minha igreja? Só existe uma motivação que justifica a decisão de um ser humano de se levantar para pregar. Que é a compaixão pelos membros da sua raça. Eu me levanto para pregar porque eu quero o bem daquele que foi criado da imagem e semelhança de Deus. Agora, como que esse sentimento é formado no nosso coração? Eu gostaria de falar sobre a formação de um espírito misericordioso e o que vai acontecer na sua e na minha vida se recebermos um batismo de misericórdia. O que é que é a misericórdia? Misericórdia é um pesar profundo pela desventura do próximo que nos leva a fazer por ele aquilo que no seu sofrimento ele não é capaz de fazer por si mesmo. Isso é misericórdia. Agora, como que esse sentimento é formado no nosso coração? Tenho para mim que se nós pararmos para analisar o encadeamento de ideias ou de virtudes que nos são apresentadas pelo sermão da montanha, nós vamos entender porque é impossível, impossível uma pessoa nascer de novo, ter um encontro com Cristo e não desenvolver no seu coração um espírito misericordioso. Eu diria o seguinte, ninguém é salvo pelo amor misericordioso, quer dizer, pelo exercício desse amor, mas ninguém vai entrar no reino dos céus sem a virtude da misericórdia, porque a virtude da misericórdia é basilar na vida cristã, faz parte do DNA da igreja. É inconcebível o cristianismo sem lágrimas nos olhos, sem compaixão por aquele que se encontra em estado de desgraça. Agora, como que esse sentimento é formado no nosso coração? Observem que a primeira bem-aventurança é a humildade. Por que que a primeira bem-aventurança é a humildade? Bom, motivo óbvio que salta aos olhos, a primeira bem-aventurança é a humildade, porque ninguém entra no reino dos céus sem humildade. Essa humildade, ela tem uma dimensão metafísica e tem uma dimensão moral. Quer dizer, eu sou humilhado quando experimento aquilo que alguém já chamou de senso de criaturidade. Quando eu tomo consciência da minha finitude, da minha fragilidade. Quando percebo que sem uma referência metafísica, sem uma referência infinita pessoal, eu não poderei descansar nunca. Eu experimentei isso, a coisa de dois anos atrás, quando férias de janeiro, eu na casa de praia do meu sogro, e tossindo muito, tossindo muito, muita secreção, meu sogro médico virou-se para mim e disse a seguinte coisa, olha, eu acho que você deve ir para o hospital, porque você trabalhou muito tempo nas carceragens da polícia civil, você pode ter contraído tuberculose. Então, eu fui para o hospital, ficava muito mal mesmo, e há meses com aquela tosse, com aquela secreção. Fiz o raio-x do pulmão, o médico me chama num canto e pergunta para mim, você fuma? Eu falei, nunca fumei na minha vida. É que apareceram dois nódulos no seu pulmão, você precisa fazer uma ultrassonografia, para saber se eu tinha uma das formas mais letais de câncer que existe. Três dias antes, minha esposa havia anunciado que estava grávida, depois de 20 anos sem nós termos filhos. Eu, com a informação que minha esposa estava grávida, e fazendo uma ultrassonografia para saber se eu tinha câncer ou não. Eu chorei. Me senti pequeno. Me senti frágil. E usando o português popular, ali eu percebi a seguinte coisa. Não dá para tirar onda com ninguém. A minha condição não me permite. O orgulho não combina comigo. O meu corpo é um corpo de humilhação. E apesar do resultado ter sido favorável, não tenho nódulo maligno, na verdade, o que eu tenho são dois nódulos de uma provável tuberculose que eu tive em alguma fase da minha vida, que foi curada sem eu perceber. Eu descobri que grande parte da população brasileira tem esses nódulos. Mas ficou a experiência da humilhação metafísica, de me sentir pequeno. Para mim, é impressionante isso. Esse sentimento, ele me acomete a todo instante. Potência. Estou conversando aqui com você e penso assim. Daqui a uma semana, o meu irmão pode receber a notícia que eu vou rir. Eu não tenho nenhuma garantia que eu vou chegar no Rio de Janeiro amanhã. Nenhuma. Nenhuma. Então, isso é humilhação. Por isso que a humildade, quer dizer, é resultado dessa... A humildade sobre a qual as bem-aventurantes falam, é resultado dessa humilhação metafísica. Mas existe a humilhação moral. Que é você se ver como pecador aos olhos de um Deus Santo. Como que nasce esse sentimento? Como que você experimenta essa humilhação moral? Muito nós poderíamos falar sobre isso. Mas ela é resultado, acima de tudo, de um contato, de uma percepção da excelência de Deus. quando você se vê diante de um ser amável, de um ser santo, do teu Criador, sustentador do teu batimento cardíaco, e contra quem você tem pecado. Isso faz com que você se sinta um verme. É quando você percebe que Deus não pede do homem idiotices. Que quando Ele chama o homem de pecador, Ele não está dizendo que o homem é pecador, porque tão somente fuma, se embriaga, ou adultera. Ele é pecador porque ele não consegue reproduzir o caráter de Deus na sua vida. Quando uma pessoa recebe a iluminação evangélica, tomando assim consciência da pecaminosidade do pecado, ela experimenta essa humilhação. essa humilhação vem acompanhada do choro. É inevitável. Esse choro aqui não é o choro daquilo que os antigos chamavam de atrição. A atrição é o choro que é proveniente da percepção de que o pecado na sua vida não foi um bom negócio. Você, quer dizer, consegue medir as consequências do seu erro e chora. Perdeu a reputação, perdeu a saúde, destruiu a família, aí você chora. Só que esse choro aqui é o choro da humilhação evangélica. Esse choro é o choro da contrição. É o choro da percepção de que você pecou contra um ser amável. em seguida, tudo isso produz mansidão. O texto diz, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. A pergunta que todos nós precisamos responder é a seguinte, por que a mansidão vem posta neste lugar? Por que deliberadamente o Senhor Jesus insere a mansidão como experiência posterior à humilhação evangélica e ao choro? Porque é impossível você compreender o evangelho e não se tornar doce. é impossível você compreender a sua responsabilidade pessoal na prática do pecado, o horror do pecado, ter um vislumbre do que levou Deus a enxugar as suas lágrimas, receber uma compreensão da extensão deste perdão e você não se tornar doce nas suas relações. Essa é uma característica universal dos verdadeiros cristãos. Quando eu viajo pelo mundo, saltam os olhos a presença dessa característica nos verdadeiros convertidos. é o meu principal ponto de identificação. Você percebe uma doçura que é própria daquele que passou pela experiência da humilhação e do choro. Essa pessoa não consegue mais reivindicar com unhas e dentes os seus direitos. Ela não consegue deixar de ser longânima porque ela sabe que sua salvação foi resultado de uma imensa paciência. Ela não consegue deixar de desenvolver um espírito perdoador porque ela sabe que seu encontro foi um encontro com o Cristo perdoador. É como diz Jonathan Edwards que algumas virtudes são eminentemente evangélicas, ou seja, são resultado da espécie de encontro que o convertido teve com Deus. Quer dizer, são consequências evangélicas naturais do que se pôde perceber na experiência de salvação. Quer dizer, de você ser levado a compreender que foi objeto de uma imensa graça, de uma misericórdia infinita, de um ser que o acolheu, que desviou a sua ira santa de você para si mesmo na pessoa do seu único filho. a história surpreendente de que Deus puniu seus pecados nele próprio, na pessoa de Jesus Cristo. Em todas as religiões, o homem aparece com uma oferta nas mãos para comprar o favor da divindade. No cristianismo, Deus é o ofertante e a oferta. E tudo isso, então, torna você gentil. é claro que isso vai levá-lo a fome e sede de justiça. O desejo de santidade vai se tornar visceral pelo fato de você por meio da iluminação evangélica ter tomado horror do pecado. Quer dizer, da graça divina ter levado você a compreender que pecado é mais do que você deixar de corresponder às expectativas da classe média ou da igreja, dos homens, da sociedade. Pecado é deixar de amar. É não conseguir amar Deus com todo o seu ser e ao próximo como a si mesmo. Consequentemente, é a decisão de você viver a vida que o próprio Deus não vive. Tudo isso vai fazer com que você abomine o pecado. E a beleza de Deus que é resultado dessa mesma operação da graça vai fazer com que você queira se tornar partícipe dessa formosura. Então, você vai experimentar isso. Fome e sede de justiça. E aí, o Senhor Jesus afirma que tudo isso vai desembocar na misericórdia. Porque, veja só, por que a virtude da misericórdia está no DNA daquele que foi verdadeiramente regenerado. O motivo é muito simples. Pense no encadeamento de ideias dessa passagem, das bem-aventuranças. Essa pessoa foi humilhada, tomou consciência dos seus pecados, chorou na presença de Deus. Ao tomar a decisão de voltar para a casa de Deus, recebeu o abraço do Pai. Quer dizer, de um Deus que não mandou essa pessoa para a senzala a fim dela cobrir dos seus débitos, que foi recebida da forma como voltou. essa pessoa é levada à compreensão também de que quando foi encontrada pela graça divina ela não estava meio morta, estava completamente morta nos seus delitos e pecados, porque a Bíblia diz Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Essa pessoa compreende que ela só foi salva porque ouviu um Lázaro vem para fora. Vocês concordam comigo? Qual a grande descoberta da vida dessa pessoa? eu fui salvo por uma imensa misericórdia. Ele fez por mim o que eu não poderia fazer por mim mesmo. Ele abriu os meus olhos, Ele me deu ouvidos, Ele tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne e para mim a coisa mais surpreendente, gente, porque salta aos olhos o fato de que eu não sou responsável pela minha própria existência, pela manutenção da minha vida. Por que que eu não fiz um aneurisma um dia antes da minha conversão? Por que que aquela doença não levou você? Por que que você não morreu naquele acidente? Como explicar a preservação da nossa vida? Estou falando do ponto de vista biológico. Como preservar, como, como, quer dizer, sobre, como explicar a preservação da nossa vida. Quem ousa aqui dizer que é responsável pelo seu batimento cardíaco? que é responsável a misericórdia é virtude que flui naturalmente do espírito do convertido em razão da percepção dessa mesma pessoa de que ela foi objeto de uma misericórdia infinita que Deus fez por ela o que ela não poderia fazer por si mesma. pois bem, qual a importância dessa virtude para as nossas vidas? o que, por favor, responda a pergunta comigo, o que haverá de acontecer com uma igreja que receber um batismo de misericórdia? Pense nisso. Pessoas que estão debaixo do avivamento descrito ontem à noite pelo reverendo Hernandes e que nesse avivamento elas foram levadas a compreender a misericórdia de Deus e ao serem visitadas pelo Espírito Santo ver o coração se encher de compaixão. De repente essas mesmas pessoas passaram a perceber que a condição de milhares de seres humanos é idêntica à da vida delas antes do dia de sua conversão. pare para pensar nisso. O Espírito Santo foi derramado sobre uma igreja. Essa igreja como jamais em sua história vamos pensar nesse caso teve uma compreensão da essência do Evangelho. Pôde compreender todas as dimensões do amor de Deus e sendo assim teve uma nítida compreensão do quanto Deus amou o seu povo ao redimí-lo e que a expressão mais nítida desse amor é essa misericórdia uma vez que essas pessoas foram levadas à compreensão de que elas só passaram a amar a Deus porque Deus as amou primeiro. Irmãos queridos um batismo de misericórdia vai fazer então com que nós sintamos compaixão pelos que mais sofrem pelos que se encontram no nosso país em condição de maior desespero uma experiência com a misericórdia de Deus fará com que nós sintamos uma dor aguda por aqueles que estão passando por sofrimentos tais que não são capazes pelos seus próprios esforços de saírem da sua tragédia de se livrarem da dor que estão enfrentando e aí que nós vamos entrar agora no lado mais polêmico de tudo que eu tenho para falar nessa noite hoje eu saí dos primeiros seminários com a impressão que eu perdi alguns corações e parece que onde quer que eu toque nesse assunto e eu ganho alguns amigos e parece que eu ganho alguns inimigos porque me parece e pelas misericórdias de Deus eu peço que vocês por favor raciocinem comigo se houver alguma contradição no meu pensamento por favor me interrompa e diga pastor uma ideia não leva necessariamente a outra o senhor está forçando o ponto vamos fazer assim eu estou lhes dizendo que a misericórdia é uma virtude essencialmente cristã e que é impossível um ser humano nascer de novo e não se tornar misericordioso e o que eu tenho a lhes dizer nessa noite é que se isso é assim a igreja vai procurar estar nos locais onde há maior demanda de misericórdia que você fará opção preferencial pelos mais desgraçados pelos que estão mais quebrados e isso é um ponto agora por favor me acompanhe no desdobramento pensamento quando olhamos para as sagradas escrituras quem a bíblia costuma apresentar como mais carente da misericórdia humana que grupo social mais frequentemente aparece nas sagradas escrituras como profundamente dependente da simpatia humana da boa vontade da igreja da compaixão dos cristãos não há dúvida contra isso os pobres e aí a bomba que eu tenho para apresentar para vocês que infelizmente um seminário como esse não é do interesse dos cristãos protestantes brasileiros não tem nenhum interesse nesse tipo de assunto todos nós queremos é conhecer técnica para fazer a igreja explodir o sonho dos pastores brasileiros é de pastorear em megachurches a informação que eu tenho para lhes passar é que a luz da teologia do antigo e do novo testamento e tudo que consequentemente a bíblia fala sobre a missão da igreja o pobre deveria ser prioridade no nosso empreendimento missionário é o mais vulnerável é o que mais sofre violação dos direitos humanos é o que menos dispõe de recursos na vida para se socorrer para se ajudar e aí em conexão a isso eu faço a seguinte pergunta para vocês o que significa ser cristão num país de miséria o que significa ser cristão num país de desigualdade social gritante vamos fazer outras perguntas o que significa ser cristão num país onde metade da população não tem rede de esgoto na sua casa no seu bairro o que significa ser cristão no quarto país em população carcerária do mundo nós só perdemos para os Estados Unidos para a China e para a Rússia são mais de meio milhão de brasileiros presos em celas superlotadas sujas imundas mal cheirosas no Rio de Janeiro em fevereiro a cada dois dias morreu um preso de tuberculose no sistema prisional do Rio de Janeiro há 36 vezes mais casos de tuberculose do que no Estado tudo isso se tornou muito evidente para mim a partir do ano de 2007 e aqui eu gostaria de dar um breve testemunho até 2006 o meu foco era a plantação de igreja tive uma conversão que eu poderia chamar de poderosa mudança súbita meu background familiar não é evangélico subitamente me vi absolutamente encantado por Jesus e eu que tinha o sonho de ser jornalista tomei a decisão de consagrar minha vida para o Ministério Sagrado então me dediquei aos estudos anos de horas e horas solitário dentro de um quarto lendo saia do meu gabinete do meu quarto de leitura da minha casa para pregar o Evangelho nesse período de tempo acho que eu estive envolvido com a plantação de oito igrejas plantei a igreja onde eu sou pastor estive envolvido na verdade com a formação de dois seminários que eu fundei escola de pastores em Niterói escola teológica reformada no Rio durante dez anos dirigiu um programa de televisão terminei o curso de bacharel mestrado estava em 2006 tive meu projeto de tese de doutorado aprovado na França pregava sobre o avivamento minhas mensagens tinham muita ênfase em apologética defesa racional do cristianismo falava muito sobre santidade de vida minhas referências são Calvino Martin Lloyd-Jones Jonathan Edwards sermões expositivos de livros inteiros da Bíblia verso por verso até hoje eu faço isso aí gente eu passei por uma guinada de vida que eu não tenho como mensurar para vocês eu acho que eu não saberia traduzir em palavras porque eu mesmo estou querendo entender o que aconteceu comigo porque de repente aquele pastor presbiteriano à frente de uma igreja de classe média com bom salário lidando com gente rica sendo convidado para passar férias na Ilha Grande em Angra dos Reis em Búzios em Raul do Cabo de repente eu me vejo dentro de prisão vou parar em favela tudo isso nessa fase da vida que você é um jovem velho um velho jovem a meia idade é terrível meia idade você interrompia 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 perde amigos começa a ser confrontado com fatos da vida percebe que não existe sociedade que existem famílias você se preocupa com a sua família eu me preocupo com a minha e que o resto se dane não existe sociedade e nós somos visceralmente propensos à mentira que leitura bíblica que interpretação bíblica resiste a um amante na vida do pastor quem quem consegue ler a bíblia livre de condicionamentos culturais psicológicos que verdade resiste ao interesse financeiro a paixão ideológica mas aí o que que aconteceu eu sou fruto da geração de Lausanne 74 de toda aquela produção literária que sistematizou de uma forma profundamente exata a teologia da missão integral da igreja finalmente surgiu um contraponto à teologia da libertação protestante e fiel às sagradas escrituras sem relativizar a evangelização a plantação de igrejas eu tive esse privilégio tive o privilégio santo de Deus fazer chegar às minhas mãos os livros de John Stott e tudo então eu tinha uma teologia elaborada para a defesa dos direitos humanos o engajamento político social para o socorro ao pobre o que me fazia ler os jornais sempre em crise eu via as notícias de assassinato nos jornais do Rio de Janeiro eu fechava o jornal e orava e falava Deus não é possível meu Deus não é possível que isso esteja acontecendo meu Deus é muita morte aí eu falava Deus o que me cabe fazer o que me cabe fazer Senhor não posso mais conviver com isso eu sou ministro do evangelho dias e mais dias assim eu vivia com aquela com uma espécie do fardo de Lutero só que meu fardo não era o fardo quer dizer daquele pecado num contexto de falta de noção da graça divina era um peso de responsabilidade e para o qual eu não dava vazão porque era eu ler o jornal entrar em crise orar e não fazer nada então o Rio de Janeiro passou pelo massacre de vigário geral eu não fiz nada as crianças que foram mortas na candelária eu não fiz nada e várias mortes várias chacinas mas até que chegou um dia eu havia acabado de chegar da França projeto de tese doutorado aprovado 28 de dezembro de 2006 o dia em que para muitos o protestantismo brasileiro talvez tenha perdido o evangelista ou outra coisa qualquer mas que eu diria o seguinte o dia em que eu experimentei um novo nascimento dentro do cristianismo houve uma tragédia no Rio de Janeiro traficantes de dentro do presídio de Banguú maquinaram uma série uma série de atentados na cidade com o objetivo de chamar a atenção das autoridades públicas para as condições dos presos em Bangu mataram 19 pessoas entre elas oito cidadãos capixabas que vinham para São Paulo num ônibus que foi interceptado por meninos do tráfico e que mataram então oito dos passageiros que foram queimados vivos foi aí que eu falei chega acabou não vou ficar mais calado vou para a rua tudo passou pela minha cabeça eu pensei ir para a avenida Rio Branco e deitar no asfalto pensei em botar uma pilha de pneus e meter fogo pensei em um monte de loucura eu estava tomado de fúria pensando no drama das famílias na obscenidade daquelas mortes sabe no fato de que a violência é um mal crônico no Brasil meio milhão de assassinatos nos últimos dez anos que isso eu me lembro que quando eu tomei a decisão de ir para a rua eu tive uma experiência física e espiritual vocês me perdoem meu misticismo talvez nem devesse estar compartilhando isso que é coisa da minha intimidade mas eu estava orando eu senti como que se um peso literal tivesse caído do meu ombro sabe aquele fardo do cristão no peregrino tive a mesma experiência quando eu tomei a decisão de encarar o problema da violência no Rio de Janeiro o fardo caiu eu senti o alívio aquela pressão que estava sobre mim na hora que eu ainda não tinha feito nada mas aquela coisa saiu falei tomei a decisão foi como se fosse um batismo com o Espírito Santo uma selagem do Espírito Santo sabe um testemunho do Espírito no meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa e que eu estava finalmente me arrependendo de um pecado e aí então fui para as ruas e me ocorreu resumindo muita história me ocorreu de ajudar a sociedade civil e ao mesmo tempo constranger o poder público a ter uma ideia do número de pessoas que haviam sido mortas entre janeiro de 2007 e março daquele mesmo ano eu fui de madrugada para a praia de Copacabana com alguns amigos e finquei 700 cruzes pretas na areia da praia é o protesto eu acho mais famoso da história do Brasil todo lugar que eu vou não há lugar do Brasil em que se conte essa história que as pessoas eu nunca ouvi falar foi a abertura do Jornal Nacional fui de madrugada botei fiz as cruzes dispostas de modo simétrico espalhei aquela coisa toda na areia e quando o dia amanheceu todos os meios de comunicação brasileiros as agências internais adicionais de notícias todas na praia de Copacabana e eu ali microfone na minha boca todas as emissoras e falei protestei contra a obscenidade das mortes e Deus deu graça a ponto de os meios de comunicação me passarem a tratar da forma mais respeitosa que vocês possam imaginar hoje eu tenho amigos em todos os órgãos de imprensa do Brasil é emocionante fazer as manifestações ver o repórter outro dia o repórter da Reuters o fotógrafo da Reuters chegando em Copacabana dizendo eu amo as manifestações de vocês de ver a correspondente da Sociedade Press participando da vaquinha para a gente poder pagar a manifestação e aí fiz em seguida uma outra manifestação com rosas na praia de Copacabana representando os mortos foi a primeira página da Folha de São Paulo do Estado de São Paulo apareceu em tudo que é lugar e aí para onde eu ia os meios de comunicação vinham atrás nos tornamos um problema para o poder público que a gente conseguia expor as suas vergonhas em todos os meios de comunicação e a coisa se espalhando pelo mundo inteiro falando das execuções teve uma vez quando eu descobri que 300 pessoas desapareciam no Rio de Janeiro por mês e que grande parte eram incineradas vivas nos fornos, micro-ondas pilhas de pneus coloca a pessoa dentro mete fogo eu fui para a praia de Copacabana pedi para os meus amigos colocarem pneu sabe sobre o meu corpo fiquei cinco horas em pé dando todas as entrevistas de dentro da pilha de pneus e dizendo olha pessoas estão sendo executadas no Rio de Janeiro enterradas em cemitério clandestinos devoradas por jacarés e por porcos seus corpos estão sendo lançados na baia de Guanabara estão sendo incineradas isso é uma iniquidade o governo tem que tem que sair em busca do paradeiro dessas pessoas pais estão esperando dentro de suas casas o retorno de filhos que jamais retornarão porque estão mortos agora o que aconteceu eu saí quando eu percebi que os meios de comunicação estavam me tratando como se eu fosse um especialista em segurança pública eu raciocinei da seguinte forma bom eu não entendo da matéria eu vou estudar eu vou para as universidades vou conversar com os professores especialistas em segurança pública vou procurar policiais e jornalistas e vou ler então não tinha formação acadêmica em direitos humanos ciências sociais segurança pública mas tinha o treinamento acadêmico para fazer pesquisa sabia como obter formação então o que eu fiz eu saí lendo os clássicos políticos todos desde Platão a República Aristóteles a política e fui Locke Montesquieu Alex de Tocqueville Jean-Jacques Rousseau fui lendo direitos humanos lendo parei com a teologia saí lendo tudo lendo sobre segurança pública li a Constituição Federal Brasileira comentada meti a cara mas aí o Espírito Santo me pegou pela mão me disse meu servo agora eu vou te mostrar o que tu não conheces por que que eu digo que o Espírito Santo pegou minha mão porque eu não parei nos lugares sobre os quais eu vou falar agora para vocês de modo deliberado eu fui levado pelo Espírito Santo o que que aconteceu o pai de um amigo meu parou numa das carceragens da polícia civil o amigo meu virou-se para mim disse a seguinte coisa Antônio você poderia visitar papai eu fui lá passei uma hora com ele conversando orei e ao término daquele encontro eu vi um policial de pé no pátio da carceragem e eu estava com esse pai num lugar privilegiado que é um lugar onde cidadãos de classe média pagam para ficar é uma espécie de ala VIP é um lixo mas nada comparado ao local onde ficavam os presos de cor negra das comunidades pobres do Rio de Janeiro cheguei para o policial e disse o seguinte olha meu nome é Antônio Carlos eu sou presidente da organização não governamental Rio de Paz vim visitar aqui uma pessoa dar um aconselhamento gostaria de saber se você poderia me deixar ver os cárceres milagrosamente milagrosamente atendeu o meu convite ele abriu atendeu o meu pedido abriu uma grade de ferro eu entrei abriu a segunda quando ele abriu a terceira eu fiquei assim o que que é isso eram cem presos aproximadamente por cela com 25 centímetros quadrados de espaço por preso um colado no outro tuberculose sarna superlotação tempos depois o voluntário nosso foi com o fotógrafo do globo para dentro de uma cela com um termômetro na mão para medir a temperatura da cela 56.7 graus celsius 56.7 graus celsius foi a primeira página do jornal globo aí ali eu aprendi as seguintes coisas primeiro lugar ninguém conhece a realidade sem um contato de campo ninguém conhece a realidade lendo apenas revista veja folha de são paulo não conhece você tem que ir lá se eu perguntar para você o brasil o país da impunidade talvez alguns aqui respondam sim antônio é o país da impunidade eu vou lhe dizer não é exceto para os crimes do colarinho branco as nossas prisões estão repletas de pobres e negros que são torturados vivendo em condições subhumanas sem a mínima perspectiva de ressocialização conheci ali pessoas que não cometeram crime nenhum talvez você esteja pensando pastor isso é muito ingênuo estou mergulhado nessa vida policial tarimbado dizer para mim assim olha eu não gosto de bandido mas eu sei que isso aí está cheio de gente inocente os chamados buchas que receberam a culpa do crime do traficante ou do policial não conheci nenhum ladrão de galinha mas vi ladrão de bacalhau o cara foi parar lá porque havia roubado um bacalhau eu vi um outro que era um homossexual o carro passou hoje o sujeito disse seu aí o bom sexual tacou uma pedra no carro foi parar lá vi gente que cometeu crime grave e que através do nosso trabalho foi levado ao arrependimento eu batizei 50 rapazes das mais diferentes facções criminosas do Rio de Janeiro fizemos higienização de todas as celas durante um período nós erradicamos a sarna levamos a tratamento médico tratamento dentário eu vou escrever um livro sobre essa experiência porque aquilo ali virou um estudo de caso porque nós entramos com a evangelização entramos com as obras de filantropia sandália vaiana camisa branca que eles usam remédio tratamento dentário essa coisa toda mas percebi e o que eu vou lhes dizer agora é a coisa mais difícil de um protestante brasileiro entender eu duvido que 10% dos que ouviram o sermão ontem do pastor Hernandes entenderam avivamento nos termos que eu vou lhes apresentar agora porque quando eu olhei para aqueles presos em celas super lotadas comendo uma comida que é comida que você oferece para o cachorro lá na sua casa e às vezes nem assim eu falei o seguinte meu Deus amar verdadeiramente esses homens é fazer pressão política me lembro de John Stott em ouça o espírito ouça o mundo leiam esse livro ele diz a seguinte coisa a pressão política é uma extrapolação legítima do mandamento de amar o próximo a bíblia fala diretamente sobre pressão política sobre manifestação passeata não fala sobre amor agora eu pergunto a você o que cabe ao crente fazer quando ele percebe que para sacar uma pessoa da desgraça em que se encontra ele precisa agir na esfera política pastor como é que é me dê uma ilustração para eu entender o ponto olha a condição daqueles presos qual era o problema deles qual era o problema deles sabe era claro que a igreja podia fazer algumas coisas levar remédio para sarna podia fazer mas não acabar com a superlotação eles não tinham direito a banho de sol o lugar era a estrebaria da polícia militar eles não tinham direito a banho de sol o que aconteceu fizemos pressão política o governo do estado criou uma sessão lá pela primeira vez eles terem banho de sol montamos uma biblioteca mas aí eu passei a escrever para jornal conheci um delegado que era o chefe do núcleo de controle de presos das carcerais da polícia civil e ele me deu liberdade para trabalhar é um não cristão Hare Krishna todo tatuado o cara virou um amigo querido do coração e graças a Deus que eu entrei nessa vida depois dos 40 e com uma teologia bem sedimentada porque senão você rompe com a igreja pelo simples fato de você se sentir mais ouvido do lado de fora do que do lado de dentro ele abriu as portas da carceragem redigiu o manifesto para que a polícia civil fechasse as carceragens me deixou levar lá para dentro Al Jazeera BBC de Londres o Globo foi parar lá dentro eu entrava com as minhas máquinas de fotografar os voluntários com as máquinas de filmar registramos tudo e botávamos no blog espalhávamos pela internet escrevia para o jornal passei a participar das audiências públicas da Assembleia Legislativa sobre a situação dos presos até que um dia eu fui na chefia da polícia civil e com um grande trunfo na mão que trunfo é esse? só Jesus para dar um privilégio a desse para um pecador porque agora é um monte de gente que tem medo de nós a gente consegue botar as coisas nas primeiras páginas os meios de comunicação estão ali do nosso lado com suas câmeras filmando tudo e botando microfone na nossa boca para a gente falar para milhares e milhares e milhares de pessoas a manifestação das vassouras em Brasília que fizemos em Copacabana em Brasília numa pesquisa de um voluntário nosso foi para mais de 50 países uma voluntária contou mais de 25 idiomas aí eu cheguei para a doutora e perguntei Marta Rocha falei doutora a situação dos presos ela falou daqui a um ano e meio nós vamos fechar as carceragens eu falei doutora então eu vou cancelar minha manifestação que eu ia montar uma réplica da Polinter de Neves em Copacabana ia botar todos os voluntários lá dentro ia ser notícia no mundo inteiro um ano e meio se passou mês passado marquei um encontro com ela no gabinete ela me recebeu eu fui lá com a minha pauta falei doutora e a Polinter e a promessa ela disse das 14 carceragens nós já desativamos 13 e daqui a 15 dias nós devemos desativar a última que é a de Neves que tem 320 presos eu falei para ela doutora no dia que isso acontecer nós vamos fazer um antiprotesto nós vamos para a rua para elogiar o governo e eu sugiro a senhora que a gente transforme Neves num memorial para que as gerações futuras saibam como que um dia o preso foi tratado no estado do Rio de Janeiro e ela disse e nós poderíamos também transformar aquele local num centro de reintegração social dos egressos do sistema prisional quase disse aleluia redigi o projeto entreguei na mão dela ela falou que vai entregar agora para o governador Sérgio Cabral e que ela vai dar o parecer favorável a transformar Políntia de Neves no memorial e aí então o que ocorreu recebemos a notícia que os últimos 320 presos já estavam sendo transferidos para o sistema prisional pegamos as fotos do passado passado recente um cenógrafo da TV Globo se filiou ao Rio de Paz e de graça ele montou um cenário com as fotos dos presos em celas superlotadas em Copacabana e nós estendemos uma faixa na praia com a seguinte frase fim das carceragens da polícia civil dois pontos vitória da razão do direito e da democracia foi matéria do jornal Globo matéria da CBN e nós mostramos que a pressão social pacífica pode mudar a estrutura do mal bom eu não tenho tempo eu gostaria até de abrir aqui para perguntas e respostas para contar como é que eu cheguei na favela que foi uma outra pancada quando eu botei o pé numa comunidade que está sob domínio territorial armado da facção criminosa do comando vermelho o menino numa operação do BOP foi botar o lixo do lado de fora de casa vocês imaginem a cena o BOP está do lado de lá numa mata entre o BOP e a comunidade um rio de mais ou menos 10 metros de largura 20 metros de largura os traficantes do lado de cá e os barracos no fundo essa troca de tiro é uma troca de tiro de fuzil com balas que perfazem uma distância de 2 quilômetros com índice de letalidade de mais de 90% e que furam parede de alvenaria tiro comendo crianças dentro de casa brincando de boneca eu me lembro que eu entrei na casa de uma evangélica e ela falou que quando começa a troca de tiro toda a família se joga no chão aí um menino de 15 anos um menino Rafael foi botar o lixo do lado de fora ele põe o lixo do lado de fora o policial do BOP acerta ali na testa o menino morre aí eu fui para o cemitério com a minha câmera para filmar a dor da família editar as imagens e mandar para o jornal Globo chegando lá na hora que o caixão estava descendo eu vejo uma menina de vestido vermelho desesperada aí eu pego a câmera vou me aproximando dela só que quando ela me vê filmando com close nela ela parte na minha direção e diz seu filho aí começa a me xingar aí eu baixo a câmera tento explicar para ela o que estava acontecendo que eu não era jornalista isso vem as lideranças da associação de moradores aí eu me identifico e explico para eles o que eu estava fazendo eles me ouvem compreendem e no diálogo eu proponho a eles fazer uma manifestação na favela protestando contra a morte do menino pobre vou para a favela sem saber se os meios de comunicação me acompanhariam porque eles até então cobriam as manifestações em Copacabana eu não saberia se eles iriam para dentro da favela comigo eu chego na igreja no domingo e digo olha mataram um menino de 15 anos eu fui no enterro um horror gente eu vou protestar eu estou indo para a comunidade essa semana eu sou precisão de voluntários vou fazer uma manifestação lá na favela agora não garanto segurança de ninguém é uma área sob domínio territorial armado mas cerca de 50 pessoas da igreja foram comigo chegamos na favela todos os meios de comunicação presentes agências internacionais de notícia foi notícia em tudo que é lugar a mãe do menino ganhou uma casa do prefeito Eduardo Paes e ali se espalhou pela favela a notícia de que a classe média tinha ido para dentro da favela para chorar a morte de um pobre e protestar contra o BOP as portas se abriram na favela ganhamos o respeito do tráfico dos moradores estamos indo para o quarto ano ali dentro pregando o evangelho distribuindo alimentos e agora nós vamos entrar com os projetos sociais não tenho tempo aqui para falar sobre todos eles mas coisas que vão mudar a vida daquela comunidade mas o contato com aquela favela mudou a minha cabeça não dá para ser neoliberal em política econômica no lugar daquele e ali mais uma vez eu vi que a pressão política é a expressão de amor que eu levo minha cesta básica para o morador pobre mas a cinco metros do barraco tem um rio de fezes e esgoto outro dia eu fui lá e estavam os garotos nadando no rio eu falei não é possível é muito mau cheiro como essas crianças aguentam aí saí batendo foto nisso me ocorreu a seguinte ideia cara qual é a qualidade dessa água aí liguei para a socióloga voluntária do movimento falei Maria Cláudia entra em contato com INEA eu falei na verdade FEEMA mas depois descobri que era INEA para saber se eles têm o exame dessa água ou se eles podem fazer para a gente o exame dessa água ela fez o contato e o INEA mandou o resultado eles já tinham feito o exame um exame recente vocês conseguem imaginar 100 mililitros 100 mililitros eles descobriram que para cada 100 mililitros há 3 milhões e meio de coliformes fecais no rio é um esgoto peguei a foto peguei o exame da água e mandei para o Jornal Globo para a coluna do Anselmo Góes que é o colunista mais famoso do Brasil que pauta toda a imprensa brasileira ele botou uma foto enorme de um garoto de pele negra pulando na água o resultado do exame depois o SBT soube pediu imagem eu fui para a comunidade no dia seguinte gravei tudo passei na na sucursal do SBT entreguei as imagens eles fizeram edição botaram no jornal no noticiário local o jornal o dia viu pediu as imagens foi parar na primeira página do jornal o dia e agora se espalhou pelo Rio de Janeiro a notícia que crianças por falta de acesso a área de lazer estão nadando no esgoto vamos amarrar tudo que eu acabei de falar o maior escândalo do protestantismo o protestantismo brasileiro é a gente conviver com essa canalice toda sem gritar isso é pior do que pornografia pior do que pornografia o grande escândalo é a gente ver essas violações dos direitos humanos e isso não nos comover nós vivemos uma crise de misericórdia de compaixão no protestantismo brasileiro nós precisamos já vou passar para todos poderem falar nesse sentido nós precisamos urgentemente incorporar ao protestantismo brasileiro algumas virtudes da nossa tradição que levou por exemplo quer dizer tradição que tem como personagem Martin Luther King indo para as ruas de Washington protestando contra a segregação racial sabe que tem como personagem William Hilberforce no parlamento inglês lutando pelo fim do regime da escravidão então irmãos o que eu proponho é que nós a nossa geração tome a decisão de fazer o protestantismo brasileiro transcender a si mesmo de que maneira incorporando direitos humanos na nossa ética vendo a defesa dos direitos humanos como um traço essencial do cristão verdadeiro nascido de novo de nós nos preocuparmos com isso tanto quanto nós nos preocupamos com tabaco álcool e pornografia aí eu pergunto a você por que não é assim não sei se você vai ficar triste comigo com a resposta entre outras coisas não é assim porque nossa leitura da bíblia é condicionada pelo protestantismo norte-americano que não conhece nem de longe alguns dos nossos problemas sociais esses homens vêm para o nosso país em geral quando esses congressos são organizados até onde eu consigo perceber eles pregam a verdade e muitas vezes pregam de uma de uma tal forma a verdade em fidelidade às sagradas escrituras que nós não atentamos para aquilo que eles deixaram de falar que envolve essas questões sobre as quais eu estou falando estou compartilhando com vocês você não pode saber que na sua cidade há uma penitenciária com superlotação e você dizer esse não é o chamado da minha igreja você não pode dizer que o seu chamado não é para o pobre quando a bíblia diz que o messias veio para o pobre quando João Batista pergunta se ele era o messias ele responde vai dizer para ele que aos pobres está sendo anunciado o evangelho era um sinal da presença do reino o messias pregar o evangelho para o pobre em Tiago capítulo 2 um tratamento é dado a acepção de pessoas na igreja Tiago condena o pobre e o rico entrarem na igreja e a igreja honrar o rico e menosprezar o pobre agora a bomba atômica é o argumento usado por Tiago eu não sei como que esse argumento não aparece em manual de crescimento de igreja no Brasil o que que Tiago diz não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele tem preparado para aqueles que o amam o que que ele está dizendo que na maioria das vezes quem se converte é pobre o que eu diria para vocês que nós precisamos incorporar o pobre na nossa agenda que nós precisamos dar voz para os que não tem voz que há vivamento que não produz uma igreja compassiva não é obra do Espírito Santo que nós temos que compreender que a pressão política é uma extrapolação legítima do mandamento de amar o próximo o que que eu quero com essa mensagem longe de mim sugerir a você que você pare de evangelizar está envolvido com um projeto de plantação de igreja que você não tenha mais preocupação missionária mas que você pare para pensar quer dizer pare para responder a seguinte pergunta tudo bem a missão principal da igreja é evangelização é plantação de igreja mas que tipo de crente vai sair lá na ponta